Aleluia Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva o pai às minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Seu poder Vale assim pro Senhor ainda querer Pra te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Teus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Aleluia 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 Jesus te confesso, então confesse nesta noite, não dá pra viver, não dá mesmo Senhor, sem sentir a tua presença no meu ser, sou eterno dependente, ser humano tão carente, eu sou mesmo Senhor, estou aqui, e quero teu poder, então nos enche Senhor, nos enche mais uma vez nesta noite, ainda que, pra te servir, Jesus eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar, Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar, Jesus, a vida que remanda na rocha e, pra te servir, Jesus eu tenha que chorar, mesmo chorando Senhor, como pode ser, te servir, te servir, porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor, é bem melhor, Aleluia! 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 Perdoa-me, Deus, perdoa-se, Deus, Às vezes não consigo nem falar Logo a acolera, faixa e tendo a manhã Tava na chai Temos a certeza da tua presença, ó Deus, neste lugar Já não sente quem não quer sentir Neste lugar Tava na chai